Rapaz, ele foi atleta olímpico, americano, na luta greco-romana, um especialista em submissões. Ou seja, se derrubar o Benjamin, é praticamente certa a vitória do Chad Gable. O problema é derrubar o Benjamin. Gira um suplex, olha lá, Brock Lesnar. E o Benjamin responde com esse mergulho. Um mergulho, um float line, pegando no queixo do Chad Gable. Pegada no rosto, busca o calcanhar. Calcanhar aplicada pelo Shelton Benjamin, tenta chegar nas cordas. Inteligente o Chad Gable, jogou o Benjamin para fora. Vai para cima, buscava o mortal, não conseguiu. Foi um erro ali do Chad Gable, tenta estar o mortal do lado de fora. Que que é isso, a cabeça do garoto explodiu na cerca de metal. Portanto, semana que vem, Roberto já confirmado. Ali contra Elias. É, um osso, uma parada dura para o Elias. Mais pelo que apresentou ali hoje. Com o Buddy Murphy. E no outro combate do SmackDown, teremos Andrade contra o vencedor deste combate que estamos acompanhando nesse momento. Está aí o Chad Gable. O garoto tem o carinho do universo da WWE. Vai com tudo! Errando o alvo. Chance para o Benjamin, que vai com a joelhada alta, o Rainey. No queixo do Chad Gable. Bota lá em cima. Power bomba, mas escapou. Um, dois e três! Com este Sansa Flip sensacional! A vitória de Chad Gable! Feliz, tão feliz como o Chad Gable ficou o Andrade. Vendo o resultado. Consegue a classificação, Andrade e Chad Gable. Na semifinal, do lado do SmackDown. Portanto, definidas as quartas de final. Chad Gable! Carimbando o passaporte, a próxima fase. E calando a boca do Mundino. Chau! Fala agora, fala!